Eu tenho que sair daqui correndo Mal acordei, botei uma roupa qualquer Porque a dona me ligou dizendo que tem uma reunião Agora na live em vida Ela não tinha me falado antes O bom é que como eu não marquei nada Dá pra eu ir agora, né? Vou apertar aqui pra poder liberar Ai meu Deus Bom dia Oi Harvey, o que que houve? O que aconteceu? Tem uma coisinha pra você aqui Eu tô vendo que você tá com as flores na mão Pra mim? Obrigada Pega aí Quero conversar um negócio contigo Pode falar É que eu tô em uma reunião daqui a pouquinho Mas pode falar Ah tá, não vou te enrolar muito não Eu queria que hoje ou amanhã A gente podia sair Só eu e você Que eu quero ficar com você de noite A gente tá saindo direto Não tá te incomodando Atrapalhando a sua agenda nem nada Não, na verdade eu quero conversar Uma coisa contigo Mas tem que ser hoje? Porque eu tenho uma reunião agora E eu não sei como é que tá a minha agenda Olha Tá, eu vou abrir o jogo Eu não consegui dormir pensando nisso Eu... Gabi, você quer namorar comigo? Quê? Você não acha que tá muito cedo? Não era essa a resposta que eu esperava Não, é porque tá muito cedo Desculpa, Harvey A gente tá ficando Tem pouquíssimo tempo E namorar é uma coisa muito séria, sabe? Eu sei, mas eu... Eu já te conheço Mais ou menos Eu sei que eu não te conheço totalmente Mas eu quero te conhecer mais Eu sei que você é uma pessoa muito legal E eu quero você na minha vida, sabe? Eu sei que eu tô fazendo... Pela primeira vez eu sei que eu tô fazendo uma coisa certa E o que eu sinto por você é realmente... Amor Eu acho que você... Tá muito cedo pra falar tudo isso Mas eu agradeço Eu posso responder depois? Porque eu fiquei um pouco sem graça Tá bom Me liga Tá, eu juro Eu vou te ligar Eu vou te responder depois É porque eu tenho uma reunião agora E a dona não tinha me avisado Ela avisou e eu não lembrei Senão eu vou chegar atrasada Tá Tchauzinho A gente te receber Tchau Tchau Tô pedindo namoro assim? A gente tá ficando tem pouquíssimo tempo Sei lá, eu tô achando meio... Tá muito rápido, sabe? Ah, não vou nem esperar a cena nem nada Eu já vou ter que dar a volta Porque a live inteira agora tá ficando cheia direto Eu vou te enfeitar Acho que se a Marcele estiver lá Vou pedir pra ela me ajudar em relação É isso Tô pedindo namoro assim? Não sei, tem pouco tempo Pra gente namorar Não tem nem um mês que a gente tá ficando Eita, tá tendo entrevista aqui hoje Tá lotado É que eu vou ter que estacionar o carro aqui e dar a volta Nem tem vaga É sério que isso aqui é um carro blindado? What the fuck? O que aconteceu? Eu vou dar a volta Eu só dei a volta aqui uma vez Tá por aqui Ai Tá É que eu não posso botar o carro, né? Ainda bem que eu não tenho ninguém aqui na frente Bom dia Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia Ai, que estranho Sei lá Não tô escutando o grito da Marcele ainda Nem nada É porque eu também não lembro que reunião que é, né? Mas agora eu também tô sem cabeça pra reunião Depois do que o Harvey falou Não sei o que eu vou fazer da minha vida Já me pediu em namoro assim tão rápido Que estranho Oi, oi, oi Oi, bom dia A Marcele tá aí? Ou o Joey? Não, não Senhora Gabi, bom dia Bom dia É, você Eu estou entrando em contato com você O tempo todo E você não atende É, meu celular tá descarregado Me perdoa A dona teve que mandar uma mensagem Ela pra casa Porque o meu carregador tá ruim Eu tenho que até comprar É, meu nome é Luiz E eu sou agora encarregado De mexer com a papelada toda Sim Então Você está atrasadíssima Para o maior evento Que está acontecendo na cidade Como assim maior evento? Nossa Tô tanto tempo com o celular desligado Que eu tô perdendo tudo O que aconteceu? Me fala Olha, eu tenho um novo cassino Um novo cassino na cidade Nossa senhora Mas Aquele cassino antigo O que que Não, mas eu não já tinha um cassino O que que houve? Como assim? É uma reinauguração O cara tá lá Gastando milhões Milhões Meu Deus do céu É um excêntrico aí Esses jovens que gostam de gastar grana Ah, mas ele é daqui De Los Angeles Gastando dinheiro assim Duvido, né? Ah, ele tem Ele é um pouco popular Ah, eu não sei nem bem direito Da onde ele é Você sabe o nome dele? Gastando muito O nome dele é Jack Jack, tá Aí eu vou fazer presença lá? Sim O mais rápido possível Você tem aí no máximo As duas horas pra chegar lá Tá, eu vou me arrumar E vou pra lá então É, seja bem rápido Porque é o maior evento E a gente não pode perder isso Ah, então era essa a reunião, né? Essa era a reunião Não vai dar nem tempo O pessoal já foi embora É só pra você saber disso Você estava incontactável Ah, é Tava complicado Ainda tive um negócio agora Lá na frente do apartamento Mas eu vou pra casa Tomo banho Troco de roupa Aviso a dona e vou Tá bom? Tudo bem Está resolvido E aguardamos você lá Tá bom Muito obrigada Tenha um bom serviço Tchau, Luiz Obrigado Como assim? Me avisa Eu vou por aqui mesmo Eu quero ver o que está acontecendo Olá Aviso em cima da hora Quer dizer, eles devem ter avisado antes Eu não consegui ver, né? Eita, caramba Olá, olá Como é que eu vou passar aqui agora? Ah, eu vou pular aqui, dane-se Eles tirarem Ai, foto minha Eu queria ter perguntado Por que tem um monte desses carros blindados aqui Mas não deu nem tempo de perguntar pra ele Vou pra casa Vou tomar um banho Vou trocar de roupa, né? Porque é presença Tem que colocar uma roupa diferente Partir pro cassino Ai, meu Deus Ainda bem que aqui tá vazio Pensei que ia estar lotado Esse... Nossa, o cassino é enorme Eu não tinha nem reparado Olha isso Tá legal Será que eu preciso estacionar no estacionamento mesmo? Ah, eu não Deve ter aquele pessoal que guarda o veículo Diamonde Tá bom, né? Pelo menos não tá lotado aqui fora Oxi Oi, piranha O que você tá fazendo aqui? Ai, vim no cassino Uhum, veio no cassino Você nem ia ficar na cidade Que eu fiquei sabendo que você iria viajar Eu já voltei, ué Uhum, já voltou Você tá bem? Ah, tô bem Eu vim aqui no cassino Vim uns Gatinhos ricos Ai, nem fala Vamos aproveitar que eu quero entrar Conhecer o cassino Eu tenho que fazer presença VIP É bom que você fica perto de mim Eu tenho que te contar um negócio Que aconteceu lá na frente da minha casa Presença VIP Nossa, olha esse carro aqui Caramba Essa Ferrari aqui é diferente? Ai, calma, velho Eu nunca tinha visto Ferrari assim, não Isso é Ferrari? É, tá chegando aí em Ferrari É, tá chegando aí em Ferrari Cara, que a gente velha Para com isso Nossa Nossa Que lindo Que isso Nossa Que lindo Eu já entrei em cassino Mas não entrei em comer isso aqui não Eu entrei lá em Las Vegas Nossa, olha esse carro Que isso Ele é todo cromado É Deixa eu ver Tem algum homem por aí, olha aí Tem vários homens por aqui Não, quero um homem jovem Eu acho que tem um atrás de você ali, ó Dançando na parede Por que esse cara tá dançando na parede? Ai, não sei Escuta Vem cá Nossa, aqui tá lotado Deixa eu ver se tem algum lugar Que não tem tanta gente Pra poder te falar Ah, tem uma loja de roupa aqui Vem cá, vem cá Vem cá pra cá Vem aqui Quem? O Harvey me pediu em namoro Harvey Gatinho DJ E o que que você disse? Eu não Falei que ele tava muito adiantado Que eu iria pensar no assunto Ah pá Você tá vacilando Não Tá muito cedo A gente não tá nem um mês ficando Como que ele tá me pedindo em namoro? Ai, o que que tem, ué? Não Se ele tá sentindo que tem vontade de pedir Você aceita Não, mas aquilo que você acha que rolou entre eu e ele Não rolou não A gente só ficou de beijo E o que que tem? Ah, não sei Eu acho que tá muito cedo Você gosta dele? Eu acho ele legal Você não gosta dele, né? Eu acho ele legal É porque Isso não é Responder Não é responder a minha pergunta É porque Ai, Renata Sabe, eu não sou igual você Cada semana se apaixonando por uma pessoa Eu não sou assim Eu não sou assim? Hum Imagina se fosse, né? Cada dia Nossa, aquela moça tá dançando muito Ai, eu acho que a gente pediu um autógrafo Hum, o que é isso? Oi Oi, tudo bem? Isso, sou a Gabi Tudo bem? Tudo Eu sou a Rebeca É Temos a fazeres a fazer Ah, você vai fazer a presença VIP junto comigo? Sim É, então Eu vou Tá pronta? É, eu vou só Dar uma volta no castelo Falar com a minha amiga E a gente vai Tá bom? Vamos arrasar, viu? Ah, com certeza É, só um segundinho E eu já tô E eu já tô sem calcinha Nossa, tá Ah, que presença VIP é essa aí? Eu não sei não Minha presença VIP é aparecer nos lugares E tirar foto no lugar Tá estranho Peraí Calma aí Quem que é o dono desse lugar aqui? Ah, falaram que é um... Nossa, calma aí Não lembro É, Jack Jack? É, tô falando que é um Jack aí Falando que ele é novo Acho que ele não é da cidade, não Ele comprou o cassino e ele tá reinaugurando Acho que essa presença VIP é a presença de tchak, tchak, tchak Como assim? Não tô entendendo nada Mas eu não sou de fazer essas coisas, não Se for isso, eu vou embora É simples É E eu falo com a Life Invader Porque isso não é presença VIP A gente sabe Não é Sei não, hein É, mas e aí Você vai me ajudar a pensar Vamos dar uma volta no cassino Você vai me ajudar a pensar Se eu fico Se eu aceito namorar ele ou não, tá? Olha, menina Eu não sou louca, a gente é aceitada Porque eu tô tentando um homem Já tem um tempão Não demore, amor Não demore Tá, tá bom Amiga, você quer namorar comigo? Ai, meu Deus do céu A Renata é maluca, gente Nossa, eu tô achando o cassino tchak bem legal, hein Sossega Você tá muito perigosa Eu sofri Então fica dando uma volta aí A gente vai fazer a presença VIP e já volta, tá bom? Ela vai passar Não, não Ela não vai não É só eu e você Você sabe pra onde tem que ir? Aqui? Sei sim Me siga aqui Tá, tá bom Nossa, eu achei esse cassino muito legal Que isso, Renata do céu Você tá me envergonhando Meu pai do céu Essa menina só inventa ideia Um sidetrack Oi, dá licença Os cassino que tem até caixa eletrônico Eles são espertos, hein Pra poder já pegar o dinheiro do pessoal Você tá usando calcinha? Te recomendo não usar Pra ficar mais fácil, sabe? É, oi Deve ser algum elevador Alguma coisa aqui, né Pra gente subir Ah, sim Eu já fiquei perdida Aqui é fácil de se perder Eu também Eu nunca vim aqui Eu não sei como é que é, não Mas vamos procurar Daqui a pouco a gente acha E vai pra onde tem que ir Nossa, esse moço tá animadão Nossa, a gente demorou Pra achar a escada, hein É, agora É saber qual porta, né Vamos entrando por aqui Tá, tá bom Vou atrás de você Isso aqui é um apartamento É, querida Respire fundo Força na peruca E só vai, tá Que porcaria é essa? Eu não tô entendendo nada Ô, de casa Tá precisando da faxineira É, tá sujo, né Oi Bobear, a pessoa não tá nem ouvindo a gente Oi Oi, Deli Nossa senhora Oi, garotas Oi, e aí Caramba Tá adiantrando Que legal o teto Nossa, tem um hiperama aqui dentro Muito prazer Qual que é o nome? Oi, sou a Rebeca É E o seu? Gabi, tem algum companheiro que eu possa ir? Ah Tem, tem ali Tá, valeu Dá licença Prazer Porcaria Digam Que aquele ali Sei lá Ele tem Uma voz Meio conhecida E a cara Meio O meu banheiro Não Ai meu Deus E agora? Vai ser que esse menino Não me lembrou o Troy Só que o Troy já foi Mas a voz dele Me lembrou o Troy Sei lá Mexeu comigo Vou ter que pedir pra ele Pra eu me liberar Pra eu poder ir embora Porque eu não Não tô me sentindo à vontade De ficar aqui Eu acho que a festa VIP Que ele quer é outro tipo É Dá licença Sim Então É Algum problema? Eu não tô achando o banheiro Eu tô Querendo ir Embora Mas eu tenho algum problema É É porque Não Não tô me sentindo bem Sabe Tô me sentindo meio Mal Sei lá Entendi Entendi Parece que eu já te conheço De algum lugar Tô me sentindo estranho De ficar aqui É Eu tô Você é da televisão, né? Vem cá É por aqui Eu sou Eu sou da Life Invader Eu trabalho lá Eu vim fazer presença VIP Ah, eu te conheço da televisão Mas eu acho que o tipo de presença Mas parece que eu te conheço Parece que eu já te conheço É O tipo de presença VIP Que você tá querendo Eu não faço, não Não, mas é só uma presença VIP aqui A gente só ia beber A menina tava falando que tava sem calcinha Aí é ela que tá pensando desse jeito É É legal a sua casa aí Parabéns pela sua compra Muito obrigado Você é sempre bem-vindo aqui, tá? Ah, valeu É Como é que é o seu nome? Jack Ah, valeu, Jack Eu vou Vou embora, então Valeu É Por aqui Ah, eu vou por aqui Não tem problema, não Eu dou meu jeito de sair pelo telhado Ai, meu Deus Eu tenho que ir embora daqui Renata 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 Ai, meu Deus Você ainda tá no mesmo lugar Renata, Renata Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Que que foi? Por quê? O que que aconteceu? É Oi, obrigada pela dança Dá licença Escuta Cara, lá de cima O O que é que tem? Jesus? Não, o dono tá aqui Esqueci o nome dele Jack Ele tem o jeito do Troy A voz do Troy E o cheiro dele Vambora Eu não aguentei, não Eu não aguentei Eu pedi pra ir embora Eu Ai, eu fiquei muito nervosa Meu Deus Quer dizer que Eu até me arrepiei Me deu um frio na espinha Foi muito estranho E ele falou que achava É o Troy e o Troy? Não sei Eu sei que ele falou Que achava que me conhecia De algum lugar E eu achava Que eu conhecia ele também E a menina Falou que tava sem calcinha Eu achei muito estranho Eu fui, meti o pé E fui embora Peraí Você deixou o menino lá Você lembra quando eu fui em Nova York? Que ele tem? Que em Nova York Eu vi um menino Igualzinho Outro em Nova York Será que é ele? Ai, não sei Você lembra da pintinha? É, ele tinha a pinta no rosto Ele tinha a pinta Ele tinha Eu lembro Peraí Você não vai sair daqui não Ai, eu tenho que ir embora Amiga Eu não tô me sentindo bem aqui Vamos lá pra minha casa A gente continua conversando lá Esse foi o Troy Renata O pirão Ai, pirão invadindo Caralho Renata Não é o Troy Ele morreu Não é ele É o Troy Então você vai Se você tem tanta certeza Que não é o Troy Você vai lá Falar com o Harvey Que eu aceito Não vou fazer isso não Se você quiser Você vai lá pra casa Se você não quiser Você não vai Não, vou dar uma volta lá embaixo E vou pra casa Tá maluco O garoto parece muito o Troy O jeito de falar e tudo